E nesta quinta-feira, quarto dia de campanha eleitoral, também foi divulgada mais uma pesquisa data-folha de intenções de voto para o governo de São Paulo. Repórter Vitor Hugo Salina. De acordo com o levantamento, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, lidera a disputa no primeiro turno com 38% das intenções de voto contra 16% do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Rodrigo Garcia, do PSDB, pontuou 11%, Carol Vigliar, do Unidade Popular, 2% e Gabriel Colombo, do PCB, 2%. Na sequência, aparecem Altino Júnior, do PSTU, Edson Dorta, do PCO, Elvi César, do PDT e Vinícius Poit, do Novo, que pontuaram 1% cada. No total, 17% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo. 11% disseram que não pretendem votar o que estão indecisos. Haddad também aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea. O petista tem 13% das intenções de voto contra 8% de Tarcísio. Rodrigo Garcia aparece na sequência com 3%. 1% mencionou candidato do PT, 1% mencionou atual governador e 6% deram outras respostas. Ao todo, 12% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo. 57% disseram que não sabem. A simulação de um segundo turno entre Haddad e Rodrigo Garcia indica a vitória do petista para o governo de São Paulo. O ex-prefeito pontuou 51% contra 32% do atual governador. Nesse cenário, brancos e nulos somam 14%. 4% não souberam responder. A simulação de um segundo turno entre Haddad e Tarcísio também indica a vitória do ex-prefeito. O petista pontuou 53% contra 31% do ex-ministro. Nesse cenário, brancos e nulos somam 12%. 4% não souberam responder. Para a pesquisa, 1.812 eleitores foram entrevistados entre os dias 16 e 18 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-02170-2022. Dois. Dois.